Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de confiabilidade de sistemas elétricos e potências. Estamos falando sobre análise em modelos de redes. Hoje vamos abordar um tópico específico, que são os sistemas redundantes, ainda sistemas redundantes, porém agora redundantes em espera, são os chamados sistemas também stand-by. Então, eu vou desenhar aqui inicialmente aquilo que a gente estava chamando de sistema redundante, dois componentes A e B em paralelos, totalmente redundantes aqui. E um segundo, agora, um segundo sistema, uma conexão dos componentes A e B. Porém, agora, a conexão desse sistema se dá através, por exemplo, de uma chave. Então, eu tenho, por exemplo, o componente A funcionando e somente quando a chave aqui muda para a posição de baixo, é que o componente B entra em operação. Então, nós vamos analisar aqui. Eu vou ter a condição que, inicialmente, eu vou considerar que essa chave, por exemplo, ela seja perfeita. Seria o caso do chaveamento perfeito, onde não há falha na chave e nem na transição da chave, na mudança de posição da chave. Então, o componente B, ele só vai entrar em serviço se o A falhar. Então, a probabilidade de falha do sistema é a probabilidade de falha de A vezes a probabilidade de B dado que o A falhou. Isso por eles serem independentes. Está certo? Então, pelo fato deles serem independentes, a probabilidade de B falhar dado que A falhou é a probabilidade de B falhar, simplesmente. Então, a probabilidade de falha do sistema é igual a que A vezes que B. Isso aqui fica igual, parecido com os sistemas em paralelo. Mas será a mesma coisa? Bem, uma vez que o sistema está em standby, a probabilidade de falha de B ali vai ser menor do que se ele estivesse operando. Então, a diferença vai estar no valor ali. Um segundo caso agora, vamos considerar o chaveamento imperfeito. E para o chaveamento imperfeito, eu vou considerar que a chave tem uma probabilidade ali, PS, que eu vou chamar de probabilidade, do chaveamento não ter falha. De chaveamento sem falha. Está certo? O que é o chaveamento? O chaveamento é a mudança da posição, da posição ali de A para B. Então, o PS barra vai ser igual a 1 menos o PS. Seria a probabilidade do chaveamento com falha. Muito bem. Então, a probabilidade do meu sistema falhar... Opa, deixa eu corrigir isso aqui, porque eu coloquei sem falha ali. É a probabilidade do meu sistema. Então, a probabilidade do meu sistema falhar vai ser igual à probabilidade do sistema falhar. Para o caso do PS, dado que é o sucesso da chave, o sucesso da chave, vezes o PS. A probabilidade da falha chave A sem falha. Isso aí. Mais a probabilidade do sistema falhar, dado o sucesso da chave, vezes a probabilidade do sucesso da chave. Mais a probabilidade do sistema falhar, dado o sucesso da chave, vezes a probabilidade de insucesso da chave. Então, o PS barra. PS barra aqui. Muito bem. Então, deixa eu mudar isso aqui. Então, o chaveamento imperfeito. Eu vou ter que o Q lá do sistema, a probabilidade do sistema falhar, vai ser o QA vezes QB, que é a probabilidade do sistema falhar, dado o sucesso da chave. Então, é o QA vezes QB, que é o que a gente viu anteriormente. Vezes o PS. Mais a probabilidade do sistema falhar, dado o insucesso da chave, é simplesmente a probabilidade de insucesso do elemento QA vezes a probabilidade de insucesso da chave. Opa, está faltando. Então, isso aqui vai ser QA vezes QB. Ah, faltou a barra ali do PS. Eu estava... Mais QA, que multiplica 1 menos PS. Agora sim. Então, isso aqui, expandindo simplesmente, vai ser QA, QB, PS, mais QA menos QA, PS. Também eu posso escrever como sendo QA menos QA, PS, que multiplica 1 menos QB. Tá, só uma outra forma de descrever esse resultado. Certo? Muito bem. Então, agora eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar, vou chamar aqui de RS, a probabilidade da chave falhar. Então, o elemento chave operando em uma determinada posição, por exemplo, lá em cima, a posição A, ela falhar. É como se fosse de um fusível queimar, por exemplo, operando, né? Então, eu vou chamar de RS, a probabilidade da chave falhar. Lembrando aqui que eu estou falando de que o PS é o chaveamento sem falha, né? O RS é a probabilidade da chave falhar. Beleza? Bem, a gente tem que pensar aqui... Opa, deixa eu melhorar isso aqui e pensar que a falha na chave, ela dá forma como está desenhada ali na figura B ali em cima, implica em falha no sistema. Se a chave falhar, implica em falhar no sistema. Tá certo? Isso nos induz a um modelo parecido com aqui. Eu tenho o componente A, o componente B e eu passo a ter agora uma parte aqui que está vinculada ao chaveamento que estaria ligada ali ao PS e uma outra chave aqui também, uma outra componente, vamos dizer assim, um outro modelo. Deixa eu redefinir isso, né? Eu vou chamar aqui dentro de PS a parte da chave e aqui eu vou chamar de RS. Então, eu tenho a probabilidade do chaveamento e a probabilidade da chave falhar. A chave, uma vez que se ela falhar, o sistema falha, eu coloco ela em série. Tá certo? Eu a modelo em série. Então, a probabilidade do sistema falhar, agora dada a conexão dessa parte da chave em série com, agora a probabilidade da chave falhar, vai ser a conexão séria ali. Então, eu tenho esse elemento aqui, QA menos QAPS1 menos QB, aqui, que é a probabilidade, essa parte aqui, consiste na probabilidade dessa primeira parte ali da figura, da chave com a probabilidade de chaveamento. Então, vai ser isso mais a probabilidade da chave falhar, que é 1 menos o RS ali, menos a multiplicação dos dois ali. Só que aí eu vou chamar esse termo grande aqui, eu vou chamar isso aqui de X, né? Então, vai ser X vezes o QS, que é X mais QS menos XQS, tá? Formulinha ali da soma. Ou, se eu fosse usar a parte do R, né? Então, seria o RS que multiplica 1 menos o X ali, tá certo? Uma vez que o X é a não confiabilidade, né? Então, multiplica a confiabilidade. Eu vou fazer um exercício, vamos ir para a postila, tá certo? Fazer um exercício da postila, lá falando sobre sistemas redundantes em espera, né? Chaveamento perfeito, comutação imperfeita, chaveamento imperfeito. Vamos pegar aqui, esse é o nosso modelo, o exemplo aqui, o 5.9. Então, considere a figura 5.10B, que é aquela figura ali em cima, aquela que eu chamei de B ali no meu desenho, ó, ela aqui, ó, essa figura aqui. Então, vamos considerar, vamos considerar que é um sistema com aquela configuração, avaliar a confiabilidade desse sistema, se o componente A tiver confiabilidade de 0.9, e o componente B tiver a confiabilidade, dado que o componente A falhou, de 0.96. Você vê que a confiabilidade é um pouco maior, né? Na letra A. Vamos simular a mudança, né? O chaveamento é perfeito. Então, basicamente, aplicar aquela fórmula, né? O R vai ser 1 menos o Q do componente A, vezes o Q do componente B. Então, é 0.1 vezes 0.04, vai me dar 0.996. Na letra B, o chaveamento tem uma probabilidade de falha na mudança de 0.08. Então, eu estou falando daquele 1 menos o PS, o PS barra lá, tá? Aquele PS barra, eu estou lidando ali com o chaveamento, tá certo? Então, a fórmula que a gente usa ali, com a probabilidade de chaveamento, né? Essa aqui, ó, QA menos QA, PS, que multiplica 1 menos QB. O QA e o QB a gente já viu ali, é 1 menos 0.09, 1 menos 0.96. E o PS seria 1 menos o 0.08, né? Que dá 0.92 aqui. Então, é só substituir nessa fórmula lá, né? Os valores de Q e de P. QA, QB e PS. 0.01QA, 0.01QA vezes 0.92, PS. 1 menos, é o 0.92 vem ali do 0.08, né? 1 menos 0.04, isso vai me dar uma resposta 0.988. Beleza? Agora, aqui na letra C, eu vou considerar igual na letra B, mas agora a chave tem uma confiabilidade operacional de 0.98. Então, eu estou lidando ali com uma confiabilidade, onde eu vou considerar aqui aquele chaveamento anterior, 0.98. Basicamente, eu vou mudar, multiplicar pelo 0.98 agora da probabilidade da chave. Basicamente, multiplicando eu obtenho 0.969, tá certo? Bem, isso é o que eu tinha para hoje, para falar sobre essa parte de sistemas redundantes em standby, né? Ou em espera. A gente tem esse modelo da chave em série. E, numa próxima, a gente continua ainda falando sobre modelos de sistemas e análises. Até a próxima, pessoal!